Música Cacper, hoi Romano Música 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 Oi, você troca, hein? Oi, Jasper, oi. Oi, Jurgi. Tchau, mano. Ei, Daniel. Ei, vai te ver. Ei, Jurgi. Ei, Jurgi. Oi, chica. Eu amo. Oi, Rui. Eu amo. Oi, eu amo. Eu amo. Knieperd is koning. Die komt wel mee, jongen. Die komt wel. Marcel. Hey, Nick. Hoi. Hey, Jorg. Hey, Joey. Ja, zeker.